Olha lá ele, olha. Nossa, faz anos que eu não vejo um, cara. Que legal ver o que eles ainda tem pra cá. Nossa, cara. Vou chegar mais perto e gravar outro vídeo. Olha lá, olha lá, olha lá. Que bonitinho. Vou tentar chegar pra ele. Não posso chegar perto dele, não. Um bicho desse se gruda em mim. Nunca mais eu tiro ele. Olha, olha. Você tá querendo entrar pra essa mata mesmo? De lá é fazenda, cara. Os cachorros vão te matar. Não, não, não. Não vou deixar tu entrar aí. Não, não, não. Tu vai pra lá. Tu vai pra lá, tá bom? Ei, você mesmo. Vai pra lá. Isso. Me obedece. Me obedece. Você vai pra lá, tá bom? Ô, que animal bonitinho, cara. Na moral, nem parece que esse bicho, se tiver oportunidade, gruda na minha perna e não solta mais. Tá bom, senhor. Eu não tenho como te impedir. Vai lá pra essa mata mesmo, vai. E vai logo. Vai, vai embora, senhor. Vai. Vou seguir ele um pouco. Vou virar amigo dele. Olha só. Senhor, você não tá com proteção nenhuma aí. Ô, derrubou água em mim. Tu tá ligado que, tipo, essa árvore, eu consigo puxar teu rabo aí, né? Senhor, você não tá com proteção nenhuma aí, tá? Alô? Ei. Ok, eu vou te deixar em paz. Até mais, tá mandando a mirinha. Até outro dia. Caraca, mano. Faz anos que eu não vejo um desses. Que é o daqui que eu consigo ver ele descendo a árvore. Olha lá. Saí de perto, ele olhou eu. Olha lá, indo embora. Agora ele vai entrar no meio daquele mato lá. Ou vai ficar andando por aí ainda. Eles são animais noturnos. Então ele provavelmente tava andando por aí, caçando alimento. Formigas, algo assim. E agora ele vai se esconder em algum lugar pra dormir. Que, como eles são... Eles são basicamente arborícolos. Arborícolos é um animal que vive nas árvores, né? Então ele vai subir em algum tronco aí. Se enfiar em algum buraco. Ou só dormir no meu... Daquele capinho alto ali. E ali na frente eu vi o primo dele. Tá mandando a bandeira bem ali, ó. E é um pássaro que tá fazendo esse som assustador. Olha lá, cara. Correu, ó. Nossa. Vamos chegar na mata. Eu nunca posso chegar perto dele. Porque ele fica totalmente defensivo na mata. E ele sentiu o meu cheiro. Por isso que ele tá correndo. Só que, pô. Correr pro campo aberto é meio idiotice, né? Tá mandando, ó. Ou será que ele tava correndo de outra coisa? Eu duvido um pouco. Vou seguir pra ver onde é que ele tá indo. Mas na mata, ele se sente protegido. Então se você chegar muito perto dele, assim, na mata, ele provavelmente vai tentar lutar contigo. Que é o lugar onde ele dorme e tal. É o território dele. Quando ele tá no campo aberto, ele vai lá só pra comer, basicamente. Só que esse senhor ali, ó. Deixa eu ver se eu ainda consigo ver ele. Bom. Ele fugiu. Ele entrou em algum desses matos aí. Ou em algum desses arbustos aqui. E eu não vou entrar aí pra trás dele não, viu? Ele provavelmente tá se sentindo bem ameaçado.